Fala galera beleza, Rascunha na área aí, vamos aqui com a jogabilidade Dautiless, primeira vez aqui no canal, um estilo de um RPG tá, diferente, trazendo aqui pra vocês, então vamos que vamos, se você não se inscreveu deixe seu like tá, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, e vamos pro cutscene. Vamos customizar aqui galera, vamos ver aqui o, qual vai ser a customização que eu vou fazer, vamos ver aqui. Masculino, beleza. Vou deixar esse aqui, cor da pele aqui se assemelha a minha, que é mexendo no olho, na parte, formato da cabeça. Aqui não tem muita frescura, deixar a cor dos olhos aqui, vou mexendo no olho direito e no olho esquerdo, vamos lá. Tá pra escolher mais cores não? Deixar meio branco, pra ficar meio assustador. Deixar meio branco. Deixar os dois brancos. Pronto. Beleza, vamos escolher o cabelo aqui Vamos ver como que vai ficar Olha, esse aqui ficou mandado Não, esse aqui ficou muito gay Esse aqui ficou meio, já sabe né Careca Cara, eu vou deixar aquele moicano Não, esse não Esse não Esse aqui ficou maneiro Beleza, deixa meio amarelado Barba e bigode Que poder Não, esse aqui ficou meio estranho Esse aqui tá bom Tá aqui meio que uma frescura Tá Nariz eu não vou mexer Posição da boca Vou mexer aqui rápido Aqui a customização tem várias coisas, tá galera Customização Ficou igual o Dragon Queen Isso aqui né Ficou legal não Pô, esse daqui tá um bloqueado Ó, isso aqui é maneiro hein Nativo Esse aqui parece que eu tomei um arraial no focinho Esse aqui parece psicopata Esse aqui ficou legal Os outros tão bloqueados Esse aqui eu não posso Eu tô pensando em deixar ou esse aqui Ou esse aqui Esse aqui não tá podendo Esse aqui Tomei uma arraial de um lobo Pronto Sim Galera novamente se você não se inscreveu Se inscreva tá Deixe seu like Atinge o sininho de notificações Deixe seu comentário aí E vamos que vamos aí Pra jogabilidade Nunca joguei Esse jogo É a primeira vez Vamos ver como é que eu vou me sair aqui Tá lendo Se tá demorando ali Load relativamente demorado Tá demorando Tá demorando Tá demorando hein Galera Já tamo aí com uns 55 inscritos Quero agradecer a todos aí Que tão presentes Agora que eu comecei a falar Começa o jogo Nice of you to join us Take your position, Rook Listen up I don't train Failures It's not worth my time And time is not on our side There are more behemoths Turning up on the frontier Every day And like it or not You lot are all that stands Between them And the good people of Ramsgate The people who pay me To make sure you know your axe From a pole in the ground Hold pass back there, people Just a bit of turbulence Today's the day You prove you can all be let off the leash I'm not going to be waiting for you At the drop zone In case things go wrong Today you prove you're not just recruits You're slayers Uh, cap? Go! 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 Não! . 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 Lute, isso é o bosun. Nós não podemos chegar a você agora. A storm não foi apenas destruído a caixa, mas também ganhou o nosso poder. Temos que fazer deslizadas e reforçar as caixas de ather se vamos voltar ao Ramsgate. Isso é onde você vem. Nós descobrimos um roguês nascer na sua isla, e esse roguês deveria ter mais de suficiente ather para poderá-lo para a nossa jornada de volta. E escuta, se você precisar de ajuda, não hesite a chamar. Nós vamos fazer o rádio para você. Você saiu perto de um behemoth, recrute. Estrela agora, ou você nunca vai sair da isla. Então vamos lá, galera. Mate o Ganex próximo. Pulei, beleza. Aqui eu olho em volta. Beleza. Colhe... Que nome estranho, Folha Arranque. Mais Folha Arranque, estou levando. Mais Folha Arranque. Peguei a espada, hein. Maneiro, hein. Y... Y não. Triângulo. Confundi com a Xbox. Peguei a espada. Beleza. Estou pegando aqui tudo que está em volta. Estou pegando aqui tudo que está em volta. Pode vir. Quadrado para executar ataques leves. É um estilo de RPG, tá galera? Maneiro. Maneiro. E tem combo, tá? Sua caçada começou. Bota nas costas. R3, galera. Troca a posição da espada. Ele empurra a espada, tá? E R3 de novo. Bota nas costas. Agora eu vou atacar o berremote. Opa! Opa! Eu acho que isso aqui. Eita caramba. Fala. Não estou conseguindo. Opa, agora não pegou não Rapaz, o bicho é bruto em, toda hora ele me ataca e ele é pesado para fazer esquiva Arranquei a cauda dele, ele deve estar puto comigo Só noção de tal life desse bicho Oh caramba Deu a fenda para me curar E aí, bicho é demorado Pegou Pegou O caramba, bicho tem uma patada bruta Não pegou um homem Matei, deu trabalho mas eu matei Slater, Ritz Svets have gone crazy and I'm seeing a massive hazer splat on that island Just set up a flare so we can home in on your exact position Nice work We'll be able to refill the hazer traps and get ourselves back to Ram's Gate in no time So, guys, we're finished the first mission Let's go to the next mission Let's see how it will be, I think this game is online Let's go online Let's go online I'm going to bring Call of Duty here to the channel, ok? And let's go to the cutscene On an approached course to Ram's Gate Ah, smell that fresh Ram's Gate air, eh? But don't spend too much time enjoying it Cat needs every Slayer to get back in a fight as soon as they're able You've proven you're up to the task Everyone in Ram's Gate is looking for her to coordinate the response to this behemoth surge And that doesn't leave any of us a lot of downtime She's already gone ahead to the plaza So meet her there as soon as you can Off you go then And keep that shit up You'll be a full-fledged Slayer in no time So, guys, I'm going to finish the video by here Until the next video Thank you Bye-bye Bye-bye